Olá, de volta com o nosso curso sobre a organização judiciária do Estado de Minas Gerais e para falarmos de um artigo extremamente importante para o concurso do TJ. Vamos tratar do artigo artigo 64 da LC 59 barra 2001, que fala justamente do diretor do foro, não só no âmbito da comarca de Belo Horizonte, mas também em todas as comarcas do Estado de Minas Gerais. Vejam só o texto, o caput do artigo 64 da lei, pode marcar aí no seu material, lembrando que na apostila da editora atualizar eu fiz todos os comentários mais importantes ali com relação ao dispositivo, tá? Então vejam só o caput do artigo 64, ó. A direção do foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida na comarca de Belo Horizonte pelo Corregedor-Geral de Justiça. Novidade nenhuma, nós já estudamos isso lá na Corregedoria. Quem é o diretor do foro da comarca de Belo Horizonte? O diretor do foro é o Corregedor Geral de Justiça. Só que nós já vimos também que ele pode delegar essa função a quem? A um juiz auxiliar da Corregedoria. Continuando a leitura aqui, ó. É exercida na comarca de Belo Horizonte pelo Corregedor-Geral de Justiça ou por juiz auxiliar da Corregedoria, por ele designado. E nas comarcas do interior, pelo juiz de direito ou havendo mais de um juiz, pelo que for designado bienalmente pelo Corregedor-Geral de Justiça, permitida a recondução, tá? Então vejam só o que a gente tem que observar aqui, ó. Como sempre, já preparei o nosso esquema aqui no quadro, né? Estou falando do diretor do foro, o diretor da comarca, o juiz que vai ser o responsável pelo foro, pela comarca em si. Quando eu falo da função de diretor do foro na comarca de Belo Horizonte, o Corregedor-Geral de Justiça é originariamente o diretor do foro, mas ele pode delegar para um juiz auxiliar da Corregedoria. Mais à frente, lá no regimento interno, nós veremos isso novamente, tá? Então, ó, estou batendo nessa tecla aí com vocês. O diretor do foro é o Corregedor-Geral de Justiça, mas ele pode delegar para um juiz auxiliar da Corregedoria. Lembrando que nós podemos ter até 10 juízes auxiliares da Corregedoria. Nas comarcas de primeira entrância, ou seja, nas comarcas de vara única, o único juiz de direito existente. Então, se eu sou o juiz de direito em Montalvânia, por exemplo, que é uma comarca de primeira entrância, né? Uma comarca de vara única. Ora, eu vou ser o juiz diretor do foro, afinal de contas, só tem um juiz na respectiva comarca. E nas demais comarcas, professor? Ora, nas demais comarcas, o juiz designado pelo Corregedor-Geral de Justiça. Uma designação bienal, um mandato de dois anos, que coincide, inclusive, com o mandato do próprio Corregedor-Geral de Justiça. Então, ó, o juiz designado bienalmente pelo Corregedor. Permitida a recondução. Ó, você que já acompanhou as minhas aulas de Direito Constitucional e outras legislações, sempre deve ter reparado que eu falo o seguinte, ó, sigo um padrão da legislação brasileira, do ordenamento jurídico brasileiro. Quando o texto legal fala permitida a recondução, eu estou falando de diversas reconduções, né? Ou seja, eu teria ali diversas reconduções. Só que aqui eu não posso afirmar isso. Por que que aqui eu não posso afirmar isso? Porque o artigo 32, inciso 6º, do regimento interno do Tribunal de Justiça, nos revela que é, na verdade, uma recondução. Então, vamos lá no regimento interno, para quem está justamente com a apostila da editora atualizada aí, ó, é a página 61. Olha só na página 61, ó, eu tenho o tópico 3.3 das atribuições do Corregedor-Geral de Justiça, a apostila comentada, tá? Eu estou com a apostila comentada aqui em mãos e não a apostila de legislação. Então, ó, 3.3 das atribuições do Corregedor-Geral de Justiça, são atribuições do Corregedor-Geral de Justiça, inciso 6º, ó, designar juiz de direito para exercer bienalmente a direção do foro nas comarcas com mais de uma vara, permitida uma recondução. Então, olha só, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, a Lei Complementar, número 59, barra 2001, fala que é permitida a recondução. Em regra, em se tratando de ordenamento jurídico nacional, quando uma lei fala permitida a recondução, eu tenho diversas reconduções, ou seja, eu posso ter diversas reconduções. Não é o caso, tá? Do presente ponto. No presente ponto, vocês irão raciocinar esse permitida a recondução como sendo permitida uma única recondução por força do regimento interno, o artigo 32, inciso 6º, do regimento interno do Tribunal de Justiça, tá? Então, cuidado com esse detalhe, é um detalhe importante aí. E ainda tem um outro detalhe que pode ser explorado no seu domingo de concurso. Qual que é o outro detalhe, professor? O parágrafo 1º. Olha só o parágrafo 1º do artigo 64 da LC 59. Nas comarcas do interior, com duas ou mais varas, se existir interesse público que recomende a dispensa do diretor do foro, antes de se completar o biene de sua designação, o corregedor-geral de justiça o dispensará e comunicará imediatamente a decisão ao órgão competente do Tribunal de Justiça. Então, deixou para o Tribunal de Justiça definir qual que é esse órgão competente, tá? Não se preocupem com isso. O importante é que agora, tendo em vista a alteração feita em 2014, tá? É vocês perceberem o seguinte, ó. O diretor do foro tem um mandato de dois anos, ok? Mas ele pode ser dispensado pelo corregedor-geral de justiça antes do término do biene. Então, ó, nas comarcas do interior, com duas ou mais varas, eu tô falando dessa situação aqui, ó, nas comarcas do interior, com duas ou mais varas, se existir interesse público que recomende a dispensa do diretor do foro, antes de se completar o biene de sua designação, o corregedor-geral de justiça o dispensará e comunicará imediatamente a decisão ao órgão competente do Tribunal de Justiça, tá? Então, atenção, percebam que o corregedor pode dispensar antes do término do mandato de dois anos, tá? Parágrafo segundo, ó, o diretor do foro será substituído nos seus afastamentos, ausências, impedimentos e suspeições por outro juiz de direito da mesma comarca ou de comarca substituta, observado disposto nos artigos 66 a 68 e 70 da LC 59, tá? Então, não se preocupem aí com esses demais artigos, eles não constam do edital do concurso para o TJ, tá? O importante aqui é vocês perceberem que o diretor do foro, se ele sai de férias, licença, ele vai ser substituído ou por um outro juiz da mesma comarca, de uma outra vara, por exemplo, ou se for uma comarca de vara única, tá? Pelo juiz da comarca vizinha. Existe uma ordem de substituição, tem uma resolução do Tribunal de Justiça que define a ordem de substituição das comarcas, né? Então, se o juiz, por exemplo, de uma comarca de primeira entrância, né? De vara única, ele sai de férias, ele sai de licença médica, um dos juízes das comarcas vizinhas, tá? Irão ali, vai um dos juízes, né? Irá, vai ali, ó, substituí-lo, tá? E aí existe uma ordem de substituição, porque vai que o juiz da primeira substituição também tá de licença, né? Aí tem uma resolução do TJ que define essa ordem, essa escala de substituição. Não se preocupem com isso, né? O concurso não vai chegar a cobrar essa escala, nem tá, essa resolução nem tá no edital de vocês. É mais uma comunicação interna aqui, tendo em vista os meus anos de Tribunal de Justiça, tá? Bem, é... Então, ó, com isso, a gente finaliza o artigo 64. É questão de prova, tá? Então, cuidado, marque o artigo 64 da Lei Complementar, número 59, barra 2001, tá? Próxima aula, nós vamos falar a respeito das competências do diretor do foro. Inclusive, tem competência aqui, ó, relacionada aos servidores, né? Afinal de contas, ele é o diretor do foro, o diretor da comarca e, naturalmente, ele tem uma série de competências, atribuições relacionadas aos servidores que estão lotados na respectiva comarca, tá? Um abraço pro pessoal do interior de Minas, aí, ó, pessoal de Montes Claros tava pedindo abraço, tá? Pessoal de Uberlândia, Uberaba, Triângulo Mineiro, né? De uma maneira geral. Pessoal de bom sucesso, tá? Um abraço aí pro pessoal de bom sucesso, Lavras, Sul de Minas como um todo, tá? E lembrando, viu, durante esse concurso do TJ aí, ó, eu vou percorrer o interior de Minas com algumas palestras, tá? Alguns cursos de revisão e não só o interior, capital, minha querida Belo Horizonte, tá? Estarei frequentemente aí em Belo Horizonte com cursos de exercício e coisas do tipo, tá? Obrigado! Até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade à organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.